Aí meu mundo caiu, desmoronou. Eu me revoltei, falei, não vou ficar mais nesse lugar, meu. O que eu vou fazer aqui? Essa própria comunidade já tirou meu marido. E agora essa comunidade tira meu filho. Mas minha cabeça estava aqui. Eu vou voltar sim. Eu vou morar lá, lá é meu canto. E quem sabe eu consiga mudar uma criança. Se eu conseguir mudar a vida de uma criança, eu vou estar feliz. Se eu conseguir mudar a vida de uma criança, eu vou estar feliz. E aí